Acadinho, Gorodog e Pleage. Pleage, Acadinho, Gorodog. Eita, Billy, abisiana, macaco em russo. É seco, seco pra pegar aqui meu fone. Aí, ó. Aí, ó. Billy, dá vai, dá vai, a direva, Billy. Dá vai, dá vai, dá vai, dá vai. Dá vai, dá vai. Dá vai, dá vai. Billy, Billy, Billy. Cai que você... Billy, dá vai. Ah, não. Ah. Dá aí, meu banana, e aí, Du? Cara, eu filmei esse macaco aí outro dia lá em Moscou e Prospect, aqui no centro de Acadinho, Gorodog. Como é que você se chama? Anja. Anja? Arina. Arina. Dá vai, meu canal, Pajol, você. E govaryte, abisiana, dá? Dá, meu amor. Oh, хорошо. Isso é interessante, porque isso é abisiana, e a minha cidade é muito, claro, é Brasília. Brasília é outro, é outro, outro abisiana. É um pequeno, mais ou menos grande, é um grande, ele é de Amazônia. É outro, é outro. E isso é interessante, porque... A porquê é Sibiria? Porque... É um homem que é Sibiria, mas é normal. E vai, Billy, vai. E aí? E aí? E aí? E aí? É, dá, desvinhito. Desvinhito a minha trumaça. Opa! Pão raios, né? Cara, é muito engraçado. Ó, 26 graus aqui na praia. É final de primavera. Ao fundo você vê o rio congelado ainda. Isso é impressionante. O rio ainda tá congelado, ainda tem gelo. E se liria o rio, é impossível. E bílida. E vamos. Drúz, Drúz. Drúz, desvinhito. Desvinha, desvinha. Desvinha, desvinha, desvinha. Desvinha, desvinha, desvinha. Desvinha, desvinha, desvinha. Desvinha, desvinha, desvinha. Cara, muito engraçado. Belizinha, desvinha, desvinha boa. Sú wholefura boa, dê deprived da minha fila. E é difícil da minha fila bom dela. Tá droga. Caso pra terra. Tchau, tchau.